Isso é Deboche, o seu canal de música no YouTube Faz ela sentir prazer da linguada que ela se contrai O macete é tu deixar com o buchinho, te quero mais Varas, 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 varas da night E no contatinho do pai Varas da night, e no contatinho do pai Varas da night, e no contatinho do pai Um lance nela ontem, hoje lhe ficou querendo mais Varas da night, e no contatinho do pai Varas da night, e no contatinho do pai Varas, varas da night, e no contatinho do pai E do foguê, rolando vários back Só no último volume, escutando Felipe Red Do jeito que ela gosta, hoje eu tô amarelo demais Ordeno essa gás, mas que te satisfaz Varas da night, e no contatinho do pai Varas da night, e no contatinho do pai Varas da night, e no contatinho do pai Ela sentir prazer da linguada que ela se contrai O macete é tu deixar com o buchinho, te quero mais Varas, 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 varas da night, e no contatinho do pai Um lance nela ontem, hoje lhe ficou querendo mais Varas da night, e no contatinho do pai 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 Obrigado.